É aqui dessa sala que os técnicos do Centro de Operações Integradas da Equatorial monitoram 24 horas por dia as condições climáticas em todo o estado. Quando o sistema sinaliza para nós o alerta, nós imediatamente informamos a regional, pegamos equipes que estão fazendo algumas atividades extras na regional e já deixamos eles de prontidão. Daqui, também é possível que as equipes traçem estratégias de trabalho para resolver problemas causados pelas fortes chuvas. Um deles, os raios que caem em todo o estado. No ano passado, a Equatorial Goiás registrou quase 14 milhões e meio de quedas de raios em toda a área de sua concessão. Isso representa um aumento de mais de 369%, se comparado a todo ano de 2022. O Brasil é um dos países que mais se cai raio em todo o planeta. E Goiás acaba sendo tão atingido por esses raios por causa do seu território. As descargas atmosféricas são responsáveis por cerca de 20% da interrupção no fornecimento de energia em Goiás. Além de causar prejuízos no fornecimento de energia elétrica, os raios também trazem vários riscos à população. Ao momento que estiver uma tempestade, sai imediatamente, vai para um local, um abrigo seguro, que não é uma árvore, não fique debaixo de árvores ou de postos de gasolina. Então procure um local seguro, uma casa de alvenaria. Um levantamento feito pela Equatorial mostrou que as cidades com maior incidência de queda de raios em Goiás são Niquelândia, Rio Verde, Cavalcante, Jatai, Cristalina, Mineiros, Serranópolis, Caiapônia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. Não tem como evitar que os raios caiam, mas os técnicos da Equatorial tentam minimizar os danos. A gente ouve dizer que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas ele tem sempre algum lugar para cair. E nós aqui, nós prevenimos a chegada, não a prevenção para que não caia o raio, mas sim para a ação posterior a ele. Então quando nós vemos que tem uma probabilidade de chuvas com uma descarga atmosférica, com bastante descarga atmosférica, as equipes estão de prontidão para caso ocorra a falha, ocorra o problema, a gente atuar de forma rápida.